O Sol Do Menino Rio Mesmo sofrido é Eternamente vertente da paz Corre em suas veias A alma das catingas Acordando os sonhos dos pássaros e dos peixes Deificando o coração do homem Da beira do rio Mas o rio corre insistente Socializando suas águas Levando a vida pelos trancos e barrancos Revelando os segredos Fugindo do aconchego do mar Mas ainda tem um azul de um céu sem fim Que sente a dor de um rio Desaguando em mim Música Mas o rio corre insistente Socializando suas águas Levando a vida pelos trancos e barrancos Revelando os segredos Fugindo do aconchego do mar Fugindo do aconchego do mar Mas ainda tem um azul de um céu sem fim Que sente a dor de um rio Que sente a dor de um rio Música 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 Amém.